O caso ocorreu na rua Nazareno, no bairro Glória. Foi um vizinho quem percebeu que o homem havia caído ao tentar pular o muro da própria casa. Ele pulou o muro, mas com uma perna só, né? E recebeu o impacto e uma perna só quebrou. Aí nós acalmamos ele, conversando com ele e tal, se está em casa, se está aqui com nós. Fique tranquilo, aí o resgate já vem vindo, daí eles cuidam de você. Com a queda, o homem que não teve a identidade divulgada, fraturou a perna em duas partes. A equipe dos bombeiros voluntários precisou colocar os ossos no lugar para realizar a imobilização e conduzir o homem ao hospital. A central chamou para uma ocorrência de queda de nível. A vítima caiu do muro, aproximadamente 1,80m. Chegando no local foi constatado, um masculino, com fratura de tibia e fíbula. O mesmo foi protocolado e será conduzido ao hospital de referência. O motivo que levou o homem a tentar pular o muro não ficou esclarecido. Ele se recupera da fratura e deve receber alta ainda hoje.